Oi, Aloysio, boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos telespectadores que estão nos acompanhando nesta sexta-feira, 21 de julho. Pois é, Aloysio, hoje eu não estou aí no estúdio, estou aqui no escritório do deputado e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. É extremamente importante essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo também, para aqueles amigos e amigas que estão acompanhando o nosso programa. Até mesmo pelo fato, Baleia, isso é um assunto muito comentado nas últimas semanas, uma discussão intensa na Câmara Federal e agora as pessoas começam a perceber que essa discussão já está no Senado, deve avançar durante esse segundo semestre. Qual que é o assunto, qual que é a pauta que nós vamos debater hoje? Reforma tributária. E aí você está se perguntando, o que vai mudar na minha vida, o que vai mexer no meu futuro? E aqueles amigos comerciantes também que estão nos acompanhando em diversos bairros de Ribeirão Preto da nossa região. Poxa vida, será que vai aumentar meu imposto? Nós vamos tentar nessa entrevista, deputado Baleia, tentar separar o que é mito, o que é verdade, até porque muitas coisas foram plantadas e deixam as pessoas do nosso país, não é só da nossa região, extremamente preocupadas. E a gente sabe que o senhor se empenhou bastante, se dedicou muito, debruçou nesta pauta desde o ano de 2019 com a PEC 45, com esse projeto da reforma tributária. Nós podemos começar iniciando em relação ao motivo, o porquê da reforma tributária, deputado. Bom, Igor, muito importante essa discussão. Por quê? Porque a reforma tributária, ela vai impactar a vida de todos os brasileiros. E para melhor, muita gente fala algumas coisas com preocupação porque não entendem do tema, porque não estudaram, porque não se preocuparam e acabam recebendo uma informação via rede social, via WhatsApp, que não condiz com a realidade. Temos um economista renomado, Samuel Pessoa, que diz que a votação dessa reforma tributária pode ter um impacto positivo na nossa economia igual ao que foi o plano real. De estabilidade econômica, de estabilidade política, mas mais do que isso, de crescimento da economia. E quando a gente fala em crescimento da economia, a gente fala em crescimento de PIB e o que interessa para a população. Quando a economia volta a crescer, tem geração de emprego e renda. A expectativa é que a reforma tributária, nos próximos 15 anos, possa gerar, criar 12 milhões de novos empregos para o Brasil. Agora, deputado, em relação, por exemplo, que a gente escutou bastante, isso falando com aquelas pessoas mais simples relacionadas à cesta básica. A gente escutou algo que poderia, de repente, ter uma tributação que aumentasse a questão dos alimentos justamente na cesta básica. Em relação a isso, existe a preocupação da diminuição de impostos ou até zerar o imposto da cesta básica em relação à reforma tributária? Esse é o ponto principal. O nosso sistema hoje, ele é regressivo. O que que quer dizer? Que hoje, proporcionalmente, o pobre paga mais imposto do que os ricos. E a nossa reforma tributária, a PEC 45, que nós votamos na Câmara e agora está no Senado, zera o imposto dos alimentos da cesta básica. Então, você nos dá a oportunidade de fazer esse esclarecimento. Hoje, nós temos a desoneração apenas de pis e cofins dos produtos da cesta básica. Arroz, feijão, leite, proteína animal, frango, ovos, carne, bovina. Enfim, nós vamos ter uma cesta básica nacional que vai ter o tributo para o consumidor zerado. Zero de imposto. Isso vai fazer com que a comida chegue mais barato na mesa do brasileiro. Por que que isso vai acontecer? Porque muitos dos estados cobram o ICMS, por exemplo, sobre alimentação. E com a reforma tributária nossa, vai estar zerado. Em relação, deputado, nós sabemos que muitos, aliás, a grande maioria dos trabalhadores lutam, trabalham tanto para ter seu automóvel, ter o seu carro, sua moto, não é? As pessoas que moram aí nas suas residências pagam. No caso do automóvel, o IPVA e o IPTU. Existe alguma mudança em relação a isso? Há uma situação em que, de repente, possa fazer com que a taxa aumente e também prejudique a população? Existe alguma maneira relacionada também à questão de IPVA e IPTU, deputado? Na nossa proposta, até uma sugestão que veio do Senado, não na proposta original, tem a cobrança de IPVA para aeronaves e embarcações de luxo. Por quê? A gente tem que ser honesto. O trabalhador que tem lá o seu Gol, o seu carrinho, paga IPVA. E aquele que tem um jet ski, que tem um barco de luxo, que tem avião, não paga nada. Quer dizer, é um país da injustiça. Fazendo justiça e sendo justo também, porque não deixa de ser, de repente, uma aeronave, uma moto aquática, até mesmo que seja tributado esse tipo de transporte também. Eles vão pagar impostos e, até hoje, nunca pagaram. E outra coisa que é importante, você falou do carro, da moto, da geladeira, da televisão, todos os produtos industrializados terão alíquota reduzida. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma desindustrialização no Brasil. A indústria, devido a carga tributária ser muito alta, às vezes 40%, 50%, perdeu competitividade. Nós perdemos postos de trabalho na indústria, tamanha a carga tributária sobre ela e sobre os produtos gerados pela indústria. Com a nossa reforma tributária, nós vamos ter uma alíquota média de 25%. Portanto, vai cair de 40%, 50%, que é hoje, para 25%, 24%, 26%, de acordo com a modulação da alíquota. Então, o que é importante para a população? Que, primeiro, nós vamos reindustrializar. E quando a gente fala em reindustrializar, é emprego e de qualidade, porque a indústria paga mais para o trabalhador. E os produtos gerados pela indústria, com a diminuição da carga, vão chegar todos mais baratos para o trabalhador. A gente escutou bastante falar a palavra cashback. Como que a gente pode explicar isso para as pessoas? Seria alguma coisa voltando para o brasileiro em relação aos impostos que são pagos, deputado? Exatamente isso. O que acontece? Nós temos hoje milhares ou milhões de brasileiros, por exemplo, no Cade Único, que são brasileiros que têm menos condições financeiras. Não é justo que as pessoas mais abastadas, os mais ricos, paguem o mesmo que os mais pobres. Os mais pobres têm que ter justiça tributária. E na nossa reforma tributária, isso está previsto. Nós temos o sistema de cashback, que através do CPF da pessoa, vai ser regulamentado por lei complementar, mas nós vamos ter a devolução automática do imposto para essas pessoas vulneráveis que têm um ganho menor. Isso você faz justiça tributária. Você faz com que os pobres paguem muito menos impostos do que aqueles que têm mais condições. Deputado, nós já percebemos que, temos aí duas, três semanas da aprovação na Câmara, que existe já uma sensação de reação da economia do nosso país. E a gente espera que, com a aprovação no Senado, isso avance cada vez mais. Todo esse processo, a gente sabe que uma implantação não é fácil, até porque a gente sabe da forma que é de impostos no nosso país, uma quantidade imensa, e a reforma está fazendo com que a gente resuma isso. Quando que a gente pode pensar que deva entrar em prática? Tem o trâmite no Senado, que deve acontecer durante o segundo semestre. após a aprovação no Senado, que isso a gente espera que aconteça. Quando é que é colocado em prática? Quando que o brasileiro vai poder começar a ter efeitos de tudo isso, desse bate-papo que nós estamos tendo aqui, de fato, na realidade da vida de cara brasileira? Olha, nós temos uma transição que vai de 26 a 32. Isso é o que está na lei. Agora, Igor, uma coisa importante que a gente tem que falar é que o otimismo, o crescimento na economia vai se dar de imediato. Por quê? Quando nós votamos a reforma tributária, no dia seguinte o dólar caiu e a bolsa subiu. Por quê? Porque você dá segurança jurídica e dá previsibilidade. Nós temos hoje grandes fundos de investimentos americanos, europeus, que estão sedento para fazer investimento em algum país. Quando olham para o Brasil, falam, não, com esse manicômio tributário, com essa maluquice dessa tributação brasileira, cumulativa, que ninguém sabe quanto que paga de imposto, nós não vamos investir lá. Agora, com o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que está na nossa proposta, esses investimentos virão. Então, nós temos uma transição de 26 a 32, mas o efeito da melhora na economia e na confiança no Brasil, ele é de imediato. Então, nós já vamos ter um vento muito positivo para que o trabalhador, para que a trabalhadora possa ou colocar a perspectiva de se recolocar no mercado de trabalho, quem está desempregado, para o jovem hoje ter o primeiro emprego, que é tão difícil, para a gente dar condições para a nossa economia se recuperar. Deputado, eu quero agradecer essa nossa entrevista aqui, eu acho extremamente importante para que a gente esclareça a dúvida e para que você que está nos acompanhando também possa, de fato, saber o que realmente é verdade relacionado à reforma tributária. E o que a gente espera é isso, há um avanço, e o principal, a geração de empregos. Eu acho que esse número que você nos traz aqui, de 12 milhões de empregos que devem ser gerados durante todo esse trâmite, cheio de 6 a 8 anos, faz com que não vai faltar para o brasileiro comida no prato e renda para poder sobreviver. Isso que é o mais importante. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Eu quero fazer apenas mais um esclarecimento, porque diz respeito à nossa vida aqui de Ribeirão Preto e de toda a nossa região. Primeiro dizer que o simples na reforma está preservado. Porque tem muita gente que fala assim, ah, vai acabar com o simples e todo mundo vai ter que fazer uma mudança para o IVA. Não é verdade. O simples nacional, ou seja, todas as empresas que faturarem até 4 milhões e 700 mil reais por ano, estão fora da reforma. Então, permanece como está hoje, só irão para o IVA aqueles que quiserem. Então, isso tranquiliza 90% das empresas da nossa região. Aquela pessoa, desculpa até te interromper, que está acompanhando o nosso programa agora há tempo, parou tudo o que estava fazendo, inclusive tirou o prato da mesa do almoçando para prestar atenção nessa nossa conversa. Ah, porque escutou ontem à noite na conversa de amigos que esse imposto aí do simples nacional ia deixar de existir e ia pagar 25%. Isso não é verdade. Não é verdade. Nós criamos como se fosse um simples do agro. A gente sabe que a nossa região, o agro é muito forte, gera empregos, traz riqueza. Então, nós criamos um teto. O agricultor que faturar até 3 milhões e 600 mil por ano, sabe o que significa isso? 98% daqueles que trabalham com o agro no Brasil. Até 3 milhões e 600 mil por ano estão fora da reforma, permanecem com o sistema atual. Então, é uma forma de a gente dar estabilidade, de dar tranquilidade e combater aquelas mentiras que falam, olha, vão taxar mais isso, vão taxar mais aquilo. É muito importante que as pessoas procurem entender a reforma e vejam o impacto positivo que ela vai ter na vida de todos. Obrigado, deputado. Acho que é muito importante e esclarecedora também essa nossa entrevista e tranquilizadora, né? O que a gente traz aqui, o que é principal, o que é verdadeiro e é o que a gente precisa pregar sempre. Obrigado, deputado. E parabenizar pelo seu trabalho. A gente sabe do seu empenho, da sua luta incansável. O Baleia foi o grande idealizador dessa PEC 45. E tenho certeza, conhecendo bem o deputado Baleia, eu não tinha dúvida que isso ia refletir na vida positiva do brasileiro. Não trazer algo negativo. Por isso que você trabalhou e lutou tanto por essa reforma. Obrigado, viu, deputado. Nessa sexta-feira, a gente falando a respeito da reforma tributária em nosso programa. E eu que agradeço e fico à disposição para qualquer esclarecimento sobre tributária. Ô, Aloysio, não vai dar nem para voltar para o estúdio aqui. Foi importante. Hoje nós alongamos um pouquinho, mas é necessário. Essa conversa é necessária para você, junto com a sua família, que possa estar atenta a tudo que está acontecendo em relação à reforma tributária e à economia do nosso país. Então, eu quero desejar a todos um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. E na segunda-feira estaremos de volta. Obrigado, Baleia. Grande abraço a você. Tchau, pessoal. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti